490 de 2010. Agradecemos aos apoiadores culturais que são 17ª região tradicionalista, Global Telecom, Emater, Sesc, Serviço Social do Comércio e a Câmara Municipal de Vereadores de Palmeiras das Missões. Aproveitamos para registrar mais alguns meios de comunicação aqui presentes, desde já agradecendo pela presença no 36º Carígio. Rádio Pampiana de Chapecó, Rádio Cidade FM de Chapecó, Rádio Chapecó, Serra FM de Santa Catarina e Rádio Progresso de Descanso Santa Catarina. A quarta concorrente da segunda ronda é um oferecimento de SLC Máquinas Agrícolas John Deere, intitulada Meu Chapéu, que traz em seus versos. Na prateleira de riba, tábua rude, defalquejada, de borco sobre uma cuia, um chapéu de abalarga, aguardava por um dono. A composição é um chamamé, com letra de Milton César Hoff e melodia de Felipe Goulart. E a concorrente traz ao palco Milton César Hoff, violão base, Felipe Goulart, violão sete cordas, base e solo, Yuri Menezes, violão base e solo, Rodrigo Maia, baixo, e João Paulo Decker, no bandoneon. E para defender a milonga, Meu Chapéu já está no palco do 36º Carinjo da Canção, o cantor Kaique Melo. Não, senhor. Música Música Num bolicho de antanho, desses de beira de estrada Na prateleira derriba, tabua rude falquejada De borgo sobre uma cunha, como quem vive com sono O chapéu de aba larga aguardava por um dono Copado e já desabado pra escorrer o aguaceiro Reformar uma cascada sobre a capa do tropeiro O barbicacho de longa, traste rude e bem trançado Tinha o final feito em flecos, um cachudo e pendurado Quanto custa bolicheiro, é delebre seu feitinho Se for faça apreço agora, que a tropa já cruza o rio Este chapéu vai comigo, me serve bem a convento Proteção pras ressolanas e pra cestear ao relento Proteção pras ressolanas e pra cestear ao relento Desde então este sombreiro Me acompanha nas tropiadas, nos mormaços de janeiro Nas infernias e geadas, quando encosto a boiada Me descarrego o cargueiro Me ajuda a acender o fogo, pra cozer no carreteiro Os rodeios domingueiras, num gesto arriba pro céu Boenas para os paisanos, sacando meu chapéu E num olhar de soslanho, no rumo de uma perganta Eu tiro pro cumprimento e entimo a moça pra dança Quando chegar o meu dia, te peço, viejo chaminho No ocaso da existência, esteja junto comigo Debruçado sobre o peito, escudo que eu bendigo Será que o chão mais sagrada O meu derradeiro abrigo Será que o chão mais sagrada O meu derradeiro abrigo Graças a Deus Graças a Deus Esse é meu amigo canconeiro, belíssimo